que foi expulso, inclusive, foi citado, Guimê, né, pela Fábia Oliveira do Metrópolis na estreia, na pré-estreia, na verdade, da Grande Conquista. E a gente trouxe aqui pra vocês a lista dos participantes desse programa que estão prometendo já gerar uma discórdia ontem. E vamos ver então, diretor, a gente tem aí a primeira, a primeira Grande Conquista, cadê? Ana Paula Almeida, 46 anos, do Rio de Janeiro, é ex-Paquita, se despolêmica e participou do Troca de Esposas, que foi aquele programa que a... como que é o nome? A Tiziane apresentou, né? É, a Tiziane Piera apresentava. Acho que até a Ana Ritman, a Cris também, né? Apresentou. Depois a gente tem, então, Ricardo Vilardo, 35 anos, carioca, ele é ator e humorista, inclusive, ficou bem famoso aí pelas redes sociais, fazendo uma homenagem pro Paulo Gustavo, né? Ele tem o tom de voz muito parecido, tem ali um biotipo, né, os trejeitos muito parecidos com o Paulo Gustavo. Ele é ator e humorista, participou, é ator de musicais também e professor de teatro. Eu acho que ele é um nome, assim, bem conhecido na internet. Eu não esperava ver ele dentro do programa, mas também não achei ruim, achei que foi bem ok, foi bem interessante ali. É, também me surpreendeu a participação dele. Eu já tinha visto alguns vídeos dele e tal, tanto que quando ele falou, ué, conheço ele de algum lugar, né? Realmente foi um nome que me surpreendeu. Eu não imaginava que ele fosse participar, mas também, assim, ele não era tão famoso em televisão, mas em redes sociais, né? É, é verdade, mas em redes sociais. E aí, pra cumprir a cota de esportista, né, porque sempre tem que ter um esportista aí, a gente tem a Kelly Santos, 43 anos, de São Paulo, jogadora de basquete, medalhista olímpica, e já jogou em mais de cinco países. Só lembrando que esses nomes são nomes que estão concorrendo a vagas dentro do programa. Tem pessoas famosas que já estão confirmadas e que a gente vai apresentar pra você daqui a pouquinho alguns nomes que estão sendo ventilados, né? Teve, ontem, na verdade, a gente trouxe aqui no programa, tem a irmã do Gil do Vigor. Enfim, a gente vai explicar daqui a pouquinho os detalhes pra vocês, tá? Mas um nome que foi confirmado, então, é o do repórter Daniel Tocco. Ele é repórter do Domingo Espetacular, é cantor e achei curioso colocarem que ele é vegano. Como se fosse uma profissão, né? É, uma personalidade da mídia ali, né, vegano. Curioso. Eu também não entendi, eu também não entendi direito. Mas ele já faz as matérias, né, do Domingo Espetacular, já é conhecido do público que acompanha a Record, só, né, já tem uma certa experiência com televisão também, é importante a gente frisar isso aí. E falaram muito sobre a inclusão, né, porque ele não tem um dos braços, né, e falaram muito a respeito disso, achei bem bacana também. Outro nome que a gente tem, Carolina Leck, Miss Bumbum 2022, detetive especializada em casos de infidelidade, já foi capa da Playboy, tá aí, então, mais um nome que tá confirmado nessa disputa aí das 10 vagas pra grande conquista, né? A gente tem mais nomes pra trazer pra vocês, diretor? Daqui a pouquinho a gente vai trazer os outros nomes pra vocês, porque o esperado da noite, eu acho que nem era o nome do pessoal em si, né, era mais saber o que os jornalistas iam perguntar. E ontem o Chico Barney deu uma ali, que eu achei... O Chico Barney tava inspirado, o Felipe Campos tava inspirado também, já perguntou ali pra... O Chico deu uma na Carolina Leck, né, depois a gente vai trazer aqui. Na, 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 como que é o nome dela também, a, a, a Fabi Monarca também, né, Fabi Monarca. Pelo visto, parece que eles não se dão bem nem um pouco, né, e eles ali meio que pegou fogo os dois ali conversando. Sim, é verdade, ó, temos agora sim outro nome? Outro nome. Temos então aqui mais um nome, que é o Alexandre Suíta, é, o sobrenome é conhecido, né, ele é cunhado do cantor Gustavo Lima, possui... Ah, irmão da Andressa Suíta, né? É, Andressa Suíta, ele é irmão da Andressa Suíta, possui um programa de culinária no YouTube e influenciador digital também, né, é, perguntaram pra ele aí sobre... É, puseram ali, né, cara, cunhado do cantor Gustavo Lima, né, cara, é sacanagem. Mas perguntaram, inclusive, pra ele, né, ah, você gostaria que o Gustavo Lima puxasse votos pra você? Cara, eu duvido que o Gustavo Lima saiba que ele tá participando desse programa. É, eu vi teu irmão lá na Record. Ah, eu tava mudando o canal, vi teu irmão lá na Record, vai falar assim. E aí, é basicamente isso. Mas é curioso, né, curioso como a gente vê aí familiares de pessoas famosas participando. É verdade, tem mais um nome aqui pra gente confirmar, que é da ex-chiquitita, a Júlia Garcia, ela tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, é ex-chiquitita, atriz e cantora, e já foi jurada do Canta Comigo Team. Tá aí confirmada, inclusive, jogar uma bomba nas costas dela, porque ela é ex-chiquitita, o Gabriel Santana Mosca, que participou do BBB agora, é também ex-chiquitita. E até perguntaram, falaram, olha, vocês não tão com muita moral, hein? Você vai fazer diferente? Ela, ah, o Gabriel foi planta, o Brasil quer ver discórdia. Eu acho que ela vai ser planta. É a minha percepção, eu acho que ela vai ser planta. Espero que essa pergunta que fizeram pra ela, provoque ela, né? A provoque, ela fala, eu não quero ser comparada com o Gabriel, e vou fazer alguma coisa que, tomara que isso aconteça, mas eu também votaria que ela seria planta, até porque... Cara, eu não sei porquê, mas ela me lembrou muito a menina lá do Big Brother, a... Nossa, a Carla Dias. Me lembrou a Carla Dias. É, que é ex-chiquitita também, né? Que é ex-chiquitita também. Ah, então tá tudo em casa, né? É, Carla Dias. Mas elas não fizeram, acho que não fizeram o mesmo personagem. Não, não fizeram o mesmo personagem, não. Quem fez o personagem da... Que a Carla Dias fez na segunda versão, acho que foi a menina que faz a foliana. Eu acho que foi. Me fugiu o nome dela aqui, a menininha que fez a foliana. Não sou capaz de opinar. A Sofia Valverde, Sofia Valverde. Sofia Valverde. Próximo participante, quem que é, Italo? O próximo participante é MCM10, né? A gente falou sobre ele aqui ontem no programa como um dos nomes. Ele é funkeiro. Há toda a série Sintonia da Netflix. Conhecido pelo Hit, sentou e gostou. E tem mais de um milhão de seguidores. Inclusive, parece que ele levou a família dele inteira ontem pra torcer por ele. Porque sempre que falavam o nome dele ou quando ele falava, a plateia enlouquecia. Então, assim, ou ele é bem conhecido, ou ele realmente levou ali uma galera, né? Que gosta bastante dele. A caravana de onde? A caravana M10. Ah, entendi. Caravana M10. Eu não o conhecia, mas... Também não conhecia. Também não falou muito, né? Eu não vi ele falando ali dentro do programa. Pelo menos nessa pré-estreia. Vamos ver. Será que ele vai render? Eu espero que renda. Vou falar a verdade. Espero que ele renda. Também espero. Inclusive, fiz uma pergunta pra ele sobre os MCs serem, né? Não serem tão fiéis às esposas dentro do programa, né? Ele falou que tava aí pra quebrar esse paradigma. Falaram até do MC Guimê, né? E tudo mais. Mas ele falou que tá aí pra quebrar esse paradigma. Que ele é fiel à mulher dele. Vamos ver se isso vai se confirmar. É verdade. Próxima participante. Fabi Monarca, 44 anos de São Paulo. Já participou do Power Couple em troca de esposas. Ela começou com uma atriz de pegadinhas, se diz ali com personalidade forte. E ela foi casada com o Marcos Oliver. Marcos Oliver que já estaria confirmado, mas já dentro da casa. Fabi Monarca tá ainda passando nessa peneira. O Marcos Oliver finalista da Fazenda, acho que seis ou sete, não lembro. Seis. Seis, né? Ele já estaria dentro do confinamento. Só esperando ali, hein? Vai ser uma briga legal. Será? Ela falou que tá torcendo pra ele, né? Falou, ah, se eu não ganhar, eu espero que ele ganhe e tal. Será? Será que tá fazendo isso aí pra aquela, né? Mas a gente até trouxe notícia ontem aqui. Que teve vassourada, que teve briga e tudo mais. Polícia e tudo mais, né? Nossa, mas foi feia a situação dos dois, hein? É, foi uma situação bem feia. A gente falou isso no programa de ontem. É verdade. Temos outros nomes? Tem outro aí, diretor? Quem que é o outro? Já, já. Ah, tem aí. Já tá aí? Então bota aí pra gente ver. Bruno Camargo, o bombeiro da Eliana. Um dos bombeiros da Eliana, né? Modelo dançarino do Clube das Mulheres. Só de ser, é que a Eliana não tem só um bombeiro, né? Ela tem pelo menos uns três. Entendi. Inclusive, um deles deu entrevista aqui no Papo de TV, né? Conversou com a gente. Um dos bombeiros da Eliana não foi ele. Foi o Yuri, né? O Yuri, o Yuri. E também a Narcisa da Eliana também conversou aqui com a gente. É só voltar aí um dos vídeos a gente fez aqui. Acho que o primeiro vídeo, né? Acho que é o primeiro vídeo do Papo de TV, onde eles falam sobre a possível ida da Eliana pro SBT, ou melhor, do SBT pra Globo, né? Vamos ver o próximo nome, então? É verdade, então tá aí o Yuri Bombeiro, que também não falou muito ontem, mas disse que é casado. Ou seja, casado, esses realities estão pegando fogo. Mais uma, então! Érica Coimbra, mineira, 43 anos, ex-jogadora de vôlei, medalhista olímpica, e foi por seis vezes campeã da Superliga Brasileira de vôlei. Ela tá na cota Key Alves, né? Cota Key Alves, né? Só que a Key Alves não é medalhista, né? Ainda não é medalhista. Mas a Érica Coimbra aí, medalhista olímpica e seis vezes campeã da Superliga. Key Alves, também jogadora de vôlei, pra quem, né? O pessoal aí que não sabe. Mas mais um nome, então, confirmado. E já tá na votação, né? Da grande conquista. Quem mais? Temos mais? Tem mais uma! Cadê? Tem mais alguns, na verdade. Ex-Fazenda, Bruno Tálamo, 34 anos, São Paulo, jornalista. Eu achei curioso o fato de estar jornalista. Lista de fofoca. Eu vou falar a verdade, achei curioso. Ele foi o primeiro eliminado da Fazenda com a 12 e se envolveu em confusões com a GK e com o Biel. Mas não foi com a GK. É um recorde novo. Ele não se envolveu com a confusão com a GK. Lembra que a GK tomou o microfone de um repórter pra falar mal ali da Sony Abrão? Aham. Era ele. Mas assim, a treta foi entre a Sony e a GK. Não tem a ver com o Bruno Tálamo. Não tem a ver. Entendi. Mas o Biel foi pro conto, acho que da Fazenda mesmo, não foi? É, eu não lembro. Não lembro. Eu acho que foi. Não, porque o Biel foi no ano anterior. Mas tá aí, então, o Bruno Tálamo. O primeiro eliminado da Fazenda. Talvez também aí seja o primeiro eliminado da grande GK. Às vezes não entre, né? Talvez não entre, o que é bem pior. É. É verdade. É bem pior. Mas tem mais? Tem mais nome? Tem mais. Ó, Stephanie... Não acaba, menina. Não acaba, menina. Stephanie Gomes, filha da Solange Gomes e do pagodeiro Vaguinho. Se diz ali, sem papas na língua, estudante de biomedicina. Já deram umas alfinetadas nela. A mãe dela que ganhou o Ilha Record, né? Como a gente trouxe aqui. O que você tá rindo? Não, é que a Solange ontem no Twitter tava mandando gente tomar até no brioco. Ah, é? É, meu amigo, a Solange já tá defendendo a filha. Já ligou o mod de ouro. É mãe, né? Já tá defendendo a filha. A Solange que foi a campeã, né? Do Ilha Record. Que ninguém assistiu. Fizeram um tweet aí. Aí falaram, né? Ela mandou tomar naquele lugar. Porque é a minha filha. Respeita a minha filha. O cara é fato. Mas é isso aí. Tem mais. Quem que é? Gente. Cadê? Quem é? Glauco Marciano, garoto físico de 2022, modelo e fisiculturista, influência. E a Fábio Oliveira perguntou pra ele se ele toma na festa cachaça ou whey protein. Eu fiquei com medo de você perguntar onde que ele toma. Não, o que que ele toma? Você cachaça ou whey protein? Calma, vamos pro calmo. Tá aí. Então, Glauco Marciano, ele diz que tem momentos e momentos. Às vezes ele vai tomar cachaça, às vezes ele vai tomar whey protein. Mas eu acho que não vai ter whey protein lá dentro do programa. Até porque a comida, ela é racionada. Esse povo não acaba. Tem mais. Vitória Macan, DJ, influenciadora digital, possui 270 mil seguidores em redes sociais e é ex-participante do Brincando com Fogo, reality da Netflix. Netflix, quem mais? Tem mais, diretor? O diretor me disse, não sei. Então, vai. O diretor tá que tá hoje, hein? Tá maravilhoso. Mas por que que não chamaram a Raíssa Barbosa pra participar, né? Porra, imagina. Podiam colocar ela e aquele ex dela. O Thiago Ramos? Não, o ex dela lá, o... O que fazia filmes adultos. É, o filme de Amor Intenso, né?